Vamos até Paranaíba porque por lá o Ministério Público investiga possível erro em nomeação de servidor da Prefeitura. O MP deu prazo de 10 dias para que o município especifique as atribuições que exerce a função. A Thalita Matsushita explica isso pra gente. A nomeação no cargo de assessor-geral de controle interno da Prefeitura de Paranaíba está sob investigação do Ministério Público do Estado. Notícia de fato chegou ao órgão dando conta de que poderia haver possível irregularidade. Segundo a representação, a nomeação relega o direito dos candidatos aprovados em concurso de 2019, considerando decisão do STF, que declarou a inconstitucionalidade do exercício do cargo por servidor nomeado em cargo de comissão ou função de confiança desenvolvido devido à necessidade de independência que deve existir entre quem exerce o cargo e o poder executivo. Em resposta, o município encaminhou informações no sentido de que a controladoria geral foi criada através de uma lei municipal e o cargo de assessor-geral de controle interno é estabelecido de livre nomeação do chefe do poder executivo e, de forma clara e objetiva, também a lei trata das atribuições do cargo. O MP deu prazo de 10 dias para que o município especifique as atribuições do cargo de assessor-geral de controle interno, quem ocupa as funções, com detalhamento de quais cargos são de confiança e quais efetivos e também cópia da nomeação dos servidores lotados na controladoria.